Fala ai pessoal no vídeo de hoje mostrando para vocês como vocês podem instalar emuladores no iphone e no iPod touch e também serve no iPads, vamos ter que ter o job break e o Cidia, certo, vai abrir o Cidia, você vai pesquisar, por esse aplicativo aqui chama SNES 9XEX, vou colocar o nome dele aqui em baixo, é do big boys, tá free, é free, é isso ai, após ser instalado ele, eu vou criar esse ícone aqui, você vai abrir ele, e ele vai pedir as funs, as funs você instala pelo computador, então, vou fazer um passo agora no computador E ai pessoal, para instalar a ROM pelo computador, você vai precisar desse programa e da ROM, o programa chama iPhone Browser e a ROM eu estou usando Super Mario World, tá, o iPhone Browser eu vou colocar o link para vocês baixarem ele, e a ROM você encontra em qualquer site, só colocar o nome do jogo e ROM, você acha, a ROMzinho aqui, ... Certo? E a gente vai ter que criar uma nova pasta para isso Então a gente vem aqui em private, var, mobile Aqui ó, var, mobile Espera o mobile carregar aqui Você vem aqui em... Espera carregar, mais um load Você vem em mídia Todas as mídias aqui Você clica para new folder Dentro de mídia, você deixa marcado Clica new folder Você vai colocar como SNES SNES Tá, vai, vamos voltar aqui para a mobile Depois para a mídia Depois aqui tem uma pasta chamada SNES Agora a gente vai jogar a ROM para cá Só arrasta, não tem nada aqui mesmo Só jogar Tá aqui, fecha o programa Vamos voltar para o iPhone Depois que a ROM já estiver inserida para o iPod Ou para o iPhone, ou para o iPad Você abre o aplicativo novamente E agora a gente vai ter que localizar a pasta no screen Então a gente clica aqui Em load game E vai achar A pasta SNES Para salvar todo aquele caminho que a gente fez Clica na pasta SNES Aqui Vai ter um arquivo aqui Deixa eu confirmar É só clicar nele Pode entrar no screen mode E tá aí galera Super Mario World No iPod Touch No iPhone No iPad Funcionando normalmente Como se eu estivesse no Super Nintendo Vou dar uma jogada aqui agora Tá meio rapidão Tem que ajustar um pouco a velocidade Mas é isso que Funcionando aí normalmente Valeu pessoal Fui